Como é que eu tô dando essa música? Ah, tá. Esse temporal que você inventou Não seja a nuvem que vai desabar Como o nosso amor que não vai voltar Não pense que mudei Mas hoje eu não posso mais tentar Olha o sol que já chegou Acorda pra viver Não deixe a ferida aberta só O tempo vai curar Se você libertar A dor que guarda no seu peito Deixa isso passar Encontre um novo amor Vai ficar tudo bem É só você abrir a porta Vai Sem olhar pra trás Não pare de sonhar Vai ficar tudo bem O mundo é só teu De mais ninguém Vai ficar tudo bem O mundo é só teu Agora A dor que guarda no seu peito A dor que guarda no seu peito Vai ficar tudo bem